Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Irmãos, que alegria podemos continuar o nosso setenário de Nossa Senhora das Dores. Nós queremos contemplar hoje a terceira dor de Maria. A terceira dor nós vamos contemplar a perda do Menino Jesus no tempo. É o que nós rezamos no quinto mistério do Oswald. Quando completou o tempo, Jesus foi levado os seus pais na festa, na festa da Páscoa. E caiu que seus pais se perderam de Jesus. Quando encontraram, seus pais aflitos perguntaram a Ele. O que fizeste conosco? Jesus carinhosamente respondeu. Eu vim ao mundo para cuidar dos interesses do meu Pai que está no céu. É a resposta do meio que Jesus, Maria, emudeceu e compreendeu que sendo seu Filho, homem e Deus, aquele que salva, assim deveria proceder, submetendo a sua vida à vontade de Deus, que muitas vezes nos fere em proveito de nossos irmãos. Jesus deixou Maria por três dias angustiada para proveito da salvação. Eu quero começar a meditar um pouquinho esse início aqui. Submeter a nossa vida à vontade de Deus. Entendamos que há uma vontade soberana de Deus para que o Evangelho chegue a todas as criaturas. E foi exatamente o que Jesus fez. Jesus se perdeu por causa do serviço de Deus, por causa do ministério que Ele tinha que desenvolver aqui na Terra. Por todo o seu apostolado. Primeiro ponto que nós precisamos já assumir na perda e encontro com o ministro Jesus no tempo. Submeter nossa vontade a Deus. Ele deixou seus pais, vamos dizer assim, aflitos, mas a preocupação primeira é o Reino de Deus. E a nossa preocupação primeira precisa ser o Reino de Deus. Continuando. Nossa Senhora diz, Filhos prediletos chamados por Deus, procedam como Jesus procedeu comigo. Primeiramente, obediça a vontade de Deus, como falávamos há pouco, que o chamou para habitar na sua casa, quando diz, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Vigie-se por causa de algum amor natural desde que eu responder ao chamado de Deus. Almas eleitas, chamados, sacrificas, afeições mais caras e a sua própria vontade para servir a Deus. Grande é a sua recompensa. Avante! Seja generosa em tudo e louve a Deus por terem sido escolhidos para tão nobre filho. São Francisco Xavier tem uma frase. A missão é tão grande, é tão divina, que nós nem podemos suportar. De tão divina que é. E a missão só é divina, ela não é humana. Aí nós vamos entender que se a missão é divina, não é humana, Deus, na sua infinita pedagogia, de amor, de sabedoria, escolhe algumas pessoas para colaborarem na sua missão divina. Ou seja, são homens que são tirados do meio do povo para servir a esse Deus. Então, é uma honra servir a Deus. Não é qualquer um que é chamado. Deus escolhe a Deus, eu quero você. E aquela pessoa deveria se sentir honrada. Deus o escolheu, Deus o tirou para que ele o servisse. E São Francisco Xavier entendeu muito bem isso porque ele deixou, ele deixou tudo. Tudo. Eu falo de São Francisco Xavier primeiro que é o padroeiro, os padroeiros da nossa comunidade, meu padrinho pessoal. Deixou tudo. Deixou primeiramente os bens, depois toda a família. E tem um episódio sobre o senhor Xavier que é muito interessante. Ele já estava na missão e aí tinha que passar pela Espanha e aí o capitão foi fazer uma surpresa para Francisco passar na casa da mãe dele. E avisou a mãe dele. Quando estavam próximos, Francisco perguntou, onde nós estamos indo? Na casa da sua mãe. não vou atrás da minha mãe. Eu deixei tudo para ser tudo de Deus. Essa é a consciência que é essa terceira dor. E quantas vezes por apego, amor natural, questões domésticas, nós não damos o nosso sim. Desculpe, nós não honramos o chamado que Deus nos fez. quantas coisas interferem para darmos sim o nosso chamado, honrarmos o nosso chamado. Desculpa, é tempo, é sol, é chuva, não tem dinheiro, tem faltando isso, perdi isso, perdi aquilo. Ou seja, o chamado não é acima ainda das nossas vontades. As nossas vontades ainda dominam o nosso chamado. Quando eu estou bem, se não tiver problema, se não tiver com dinheiro, eu sirvo a Deus. Quando eu não estou, eu não sirvo. Irmão, nessa terceira dor, Nossa Senhora nos pede, sejam generosos, generosos e agradecidos por tamanha honraria de Deus em nos chamar. Eu convido a você a meditar sobre o seu chamado. O que está acima do seu chamado? O que não permite que você se doe totalmente no seu chamado? Referida sobre isso. Para que você possa dar um sim verdadeiro, honesto a Deus. Deus não precisa de nenhum de nós, mas na sua pedagogia de amor e sabedoria, chamou o homem para participar da sua missão, como diz São Francisco de Javier. Deus te chamou para você participar da missão dele, que honra o maior. Querido, reflita o seu chamado, reflita os apegos, os amores naturais que têm te deixado, dar-nos sem desculpa, às vezes relaxado, de qualquer jeito. E veja qual a importância desse chamado. E seja generoso. Tenha muita alma precisando do seu sangue. Salve Maria!